E aí galera, beleza? Bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Bully Bom pessoal, a gente vai ter que ir pra aula agora, como vocês viram no último episódio Eu já explico porque a falta de vídeo no canal, beleza? Já vou dar uma explicada do que aconteceu aqui Vamos começar a fazer a aula aqui, senão a gente não pode se atrasar, né? Beleza Vamos fazer, tem que ser com o teclado, então bora Vamos lá Tendo mais alargada galera, mas... Negócio assim mesmo, jogando, chego, trava mesmo, tá? Beleza, fizemos um trabalho aceitável E também de... De inglês e de... E aí de química que a gente acabou de ter, né? Vamos lá, oxi Ah não é aqui em cima a missão Beleza, armação Vamos lá Você parece que você se tornou bastante confortável aqui, meu garoto Eu só estou tentando se encaixar Por lutar? Por lutar? Por lutar de você? Isso não é a forma de Bulwark, garoto Sim, você poderia me mentirar O que? Eu disse que você poderia me mentirar E esse lugar é cheio de burros e maniacs Nonsensão Isso é apenas o espírito de escola Hijinx Por que, no meu dia, nós não sentimos nada de castratar os jovens Eu quero que você deixe esse nonsensão, Hopkins Eu quero que você se veja você Você pode aprender algo Beleza, vamos atrás do cara Botão 2 pra pular Tá dando umas travadas, galera Porque meu PC tá tenso mesmo A situação A situação A situação tá tensa do PC, galera Tô desanimando muito, sabe Pra gravar pra vocês Por causa disso O PC que tá foda Pra gravar aqui Bom, vou dar uma pequena explicada aqui Deixa eu pegar esse cara e colocar ele na lixeira Já pra não encomendar com ele Bom, galera, eu já gravei esse episódio, tá Esse episódio já tava gravado Eu acabei perdendo ele O áudio ficou tudo certinho Ficou tudo bonitinho e tal E acabei perdendo o episódio Por isso que eu tô bem desanimado E faltou esses dias aí, dia no canal Eu era pra gravar final de semana Final de semana é dia das mães, né Só que aconteceu alguns imprevistos, né, cara E tipo assim É, peraí, eu vou lá surra nesse cara aqui Ah, eu errei o botão aqui de chutar De tá soco Calma aí É, como é dia das mães Eu fui viajar com a minha família Então, sei lá, galera É, quando eu não tô fazendo vídeo Eu tô postando vídeo no snap Você pode conferir lá Tá na descrição o meu snapchat E você vai ver que Eita, nois É, é que assim Eu posto muita coisa no snapchat, tá, galera É, eu não tô em casa Pode olhar no snapchat Que eu tô sempre postando vídeo De onde eu tô e tal Beleza E, tipo assim Galera, vocês podem ir lá Confira lá Tem snap, cara Facinho de baixar também Rápido Rapidão pra baixar o snapchat Sai daqui O snap é muito fácil de baixar Se você não tem Você pode ir lá Baixar lá E E é GG, velho Calma aí Qual que é o botão aqui, rapaz Ah, tá Trinhando Ô, merda Vamos lá Tentar de novo Aí Calma, eu vou tacar uma bombinha nele Aí Tô confundindo os controles, tá, galera Porque é um controle totalmente diferente Aí conseguimos um estilingue E o respeito dos valentões Beleza Dependendo da sua tarefa, tá Beleza Galera, eu espero que vocês apoiem O último episódio O primeiro episódio não foi muito apoiado Vamos pra aula Vamos pra aula que a gente tá atrasado Pera, cadê esse negócio aqui Beleza Galera, no primeiro episódio não foi muito apoiado Tá É, eu fico bem triste, entendeu Porque eu trago um negócio diferente pra vocês Vocês não apoiam E eu tô falando baixo Porque é de manhã cedo E tem muita gente dormindo aqui em casa de manhã cedo Entendeu Porque assim Meu irmão Estuda tarde Daí ele tá dormindo de manhã sempre Entendeu Minha mãe também Tá dormindo de manhã E fica a tarde acordada Eita Queda de FPS Calma, ajuda Não prova, rapaz Calma Sossega aí Aí, chega O nome do inglês Vocês podem ver O meu jeito de falar Da animação Tá Tá bem Foi bem foda mesmo Tá Tá colaborando Tô bem desanimado com o canal Mas eu não quero desistir não Se eu começar a trabalhar esse ano Ainda vou arrumar meu PC E vou gravar muita coisa pra vocês Vou fazer aqui algumas palavras em inglês Pode crer então Vamos ouvir alguma palavra aqui Low Beleza Melo 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 Beleza Beleza Well, né No well pode ser também Mas se vai Beleza Mel Mel Bora fazer o item também, né Beleza Ai galera, já tô aprovado Eu nem vou fazer mais Porque senão o vídeo vai demorar muito Entendeu Aí, tô 57% aprovado Vamos lá Botão 2 sair Beleza Sim Passei Beleza Ganhei a habilidade de pedir desculpa efetivamente Deixa eu pedir desculpa pra ele De novo, né Porque eu tive um episódio que vocês viram Eu já pedi desculpa pra ele Ai, bom Desculpa Desloqueada Beleza Vamos lá Vamos fazer só mais essa missão, tá Vamos fazer essa missão Pera aí O que que tem aqui O que que tem aqui, será Tem alguma coisa aqui Mas deve ser na diretoria Pra poder salvar, né Vamos fazer essa missão aqui Vamos terminar o vídeo E no próximo episódio Vocês vão conferir aí O que que vai acontecer Por favor Galera Não esqueça do seu like aí Porque Cara Tá desanimando muito Meu PC Tá Tá fudido Eu quero continuar Mas Cara Não é fácil Entendeu Pra quem tem PC ruim Sabe como é que é Cara Sabe como é que tem um PC ruim Queria muito gravar GTA V Também não posso Vai sair um vídeo aí Depois desse aqui Ok Ok Claro Eu vou fazer Deixa que você não passei Ei, cara O que vai acontecer? Não há muito Eu estava apenas falando Peti aqui Sobre minha ideia Para levar a escola Eu quero dizer Meu plano Para nós Para levar a escola Qual o plano? Não se preocupe, Jimmy É só um pequeno Que eu comecei É É Sink Ou Sink Meu amigo E se você está bom Sink Você tem que deixar Os perigos Descobrerem Por favor Por favor Vocês deixem A pensar Para mim O que? O que? O que? O que? O que? Você não pode dizer Anything else? Haha You know what? Peti, you were right Jimmy is pretty dumb What'd you say about me? Whoa, nothing No, no, no All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools That's all Relax, James All he said was that you must be dumb to get expelled from so many schools I scared you have best that foda Maybe you're all messed up because you came from a broken home What'd you say about me, dwarf? Come on, dude Chill No, 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 no Gary's taking everything out of context, man Whoa, whoa, whoa Don't lie, Peti Don't You lie Because you know what happens to liars No, no, I'm not lying We kick them in the balls Ha, 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 ha Come on, Jimmy Let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had This guy already knew it Nothing escapes my notice Eu ouço tudo. Você e eu, nós podemos fazer coisas. Eu vou formatar aqui de novo. E é foda formatar o computador. Tô formatando, sei lá, uma vez por mês. Só da vida e tá chato já, velho. Nada cai FPS. Isso é muito chato, velho. Dá nos nervos, sinceramente. Beleza. Vamos quebrar a janela do ânibus. Peraí. Outro ali tá duro. Tá travando. Puta, tá travando demais, velho. Tá que pariu, velho. Cara, tá travando demais. Vocês podem estar vendo aí no vídeo. Talvez não tá aparecendo muito. Mas tá caindo muito FPS. Ainda pra 9 FPS. Do nada. O PC tá muito ruim, sinceramente, galera. Não tá dando não. O último vídeo que eu gravei desse episódio. Que eu já gravei esse episódio. Saiu muito bonito o vídeo. O vídeo não tava travando. Minha voz saiu melhor também. Esse vídeo eu não sei como vai ser a minha voz. Espero que não saia bugado. Peraí, galera. Vou dar uma pausa no vídeo que eu já volto. Bom, galera. Voltei. Tá travando ainda, tá? Tá travando muito ainda. Tá colaborando. Subi essa árvore aqui. Tá botão um pra sentar no galho. Travando. Tchau, tchau. Nem era pra acertar esses caras aqui. Mas eu tô acertando eles. Sem querer. Beleza. Consegui. Despeito dos nerds. Eu tô terminando. Onde está o ronfich? Bom, galera. O episódio foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Por favor. Deixa o gostei, cara. Pra me apoiar. Eu vou tentar arrumar essas quedas de FPS aqui no próximo vídeo. Beleza? Por favor, deixa o seu like aí, mano. Comenta aí o que você achou do vídeo, tá? Eu sei que tá ruim. Tá carregando demorado. Tá caindo FPS. Mas por favor, cara. Não, não. Não dá dislike, cara. Eu sei que a galera que não apoia outro jogo já vem dar dislike, mano. Mas eu vou salvar o jogo aqui. E eu vou... Eu vou terminando o vídeo por aqui. Por favor. Eu configuro os últimos vídeos aí, beleza? Deixa o seu like aí, como eu já falei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí mesmo. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.